desabafou no Instagram após receber críticas nas redes sociais diante de uma pergunta que fez no programa Encontro com Fátima Bernardes. Na ocasião, durante o quadro que falava de profissões que eram mais escolhidas por mulheres, enquanto outras eram predominantemente masculinas, a cantora que admitiu ter dificuldades no T-Voz Kids, fez uma pergunta. Geneticamente, a gente não é, como mulher, relacionada ao trabalho braçal, a força bruta, ao aspecto físico mesmo. A gente não é mais sensível. Estou usando a palavra grosso modo porque estou formulando a pergunta ainda na minha cabeça. Eu acho que assim, historicamente, a gente veio da costela de Adão, mas a costela de Adão protege os órgãos, a costela sustenta. A declaração gerou críticas como, gente, tô bege com esse discurso machista disfarçado da Cláudia Leite. Mas Cláudia fez um vídeo ao vivo rebatendo. Essa galera interpreta como quer, bota como quer, no lugar que quer, na hora que quer, desenvolve um raciocínio sobre você. Está na hora de tirar a trave do olho. Ainda defendeu o seu ponto de vista e estimulou que as pessoas procurassem ser mais críticas antes de julgar alguém. Eu não estou entendendo essa palhaçada. Bora se divertir, ouvir a música, falar de coisas legais, respeitar o espaço do outro do que ficar na internet escrevendo coisinha. E já foi mal intencionado. Por que a temática é essa? Eu não sou menina mais. Cresci diante das câmeras, estou aqui com vocês me divertindo, nasci para fazer carnaval. Sei que como artista sou portadora de mensagens importantes e faço valer porque sou uma mulher arretada, trabalhadora. Não só porque eu falo. A vida é curta demais para a gente colocar defeito na conversa do outro. Sou uma pessoa comum. Quando eu achar que devo fazer perguntas, eu vou fazer perguntas. Quando eu colocar alguma coisa errada, eu vou colocar errado e não vou me indispor de aprender, não? Explica a cantora devido aos comentários negativos. Vários fãs da artista, que também já criticou a educação no Brasil e hoje mora em Los Angeles, saíram em defesa da cantora. Não é só beleza. Gostei muito das coisas que você disse no encontro. Sua beleza vem de dentro. Claudio Alete, meu amor, você é responsável pelo que fala e não pelo que os outros entendem. Eu assisti o programa e sua pergunta foi coerente com o tema e pode ser a dúvida de muita gente. Foram alguns dos comentários.